Uma PEC de redução da maioridade penal para 16 anos de idade. Essa epidemia do crime que a cidade de São Paulo vive é, infelizmente, muitas vezes perpetrada por menores de idade que não podem cumprir pena porque não são considerados conscientes o suficiente das suas ações para serem punidos. Mas são. O sujeito que furta, que rouba com 16 anos de idade sabe o que está fazendo. O sujeito que aponta a arma para o rosto de um cidadão na Avenida Paulista, na São João, na Avenida do Estado sabe o que está fazendo e, portanto, deve ser punido como adulto. Com a palavra o deputado Kim Kataguiri, seis minutos. Senhor presidente e senhores deputados, eu quero aqui primeiro me solidarizar com o senhor Pedro Luiz Rocha Salles. É um GCM que foi morto em São Vicente, morto a tiros, né? Em meio a essa operação escudo que tem acontecido no Estado de São Paulo. Então, quero me solidarizar com a família. Infelizmente, mais um profissional da segurança pública sendo morto. Nós discutimos aqui sobre a GCM poder receber o treinamento militar. Na minha avaliação, GCM deveria estar no rol das forças de segurança pública da nossa Constituição, porque hoje trabalha, sim, como força de segurança pública. Arrisca sua vida. O Pedro Luiz Rocha, senhor presidente, tinha 23 anos de idade. 23 anos de idade, foi morto por um criminoso. Tinha uma vida inteira pela frente. Tinha acabado de ingressar na GCM e foi morto. E você ainda tem essas acusações criminosas e levianas de ministros do governo Lula, dizendo que há execuções e há tortura por parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quando nós vamos analisar o laudo, quando nós vamos analisar o que diz o IML, eles mostram que nenhum dos criminosos mortos apresentam sinais nem de tortura, nem de execução. Ou seja, foram para vala, foram mortos porque apontaram a arma contra policiais, porque atiraram contra policiais e que, portanto, mereceram morrer, porque é o que a nossa legislação prevê. Ninguém pode ameaçar a vida de outra pessoa e esperar sair impune e esperar não ser avejado em resposta pela polícia. Além disso, nós aprovamos aqui um requerimento parlamentar sobre furto e roubo. E eu quero apresentar aqui para a comissão um pacote que eu tenho chamado de pacote de tolerância zero, estudando o que foi feito nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos em relação ao endurecimento do combate ao crime. E eu apresentei aqui, primeiro, o endurecimento da pena base de furto e roubo. Nós temos uma epidemia hoje de furto e roubo, especialmente na cidade de São Paulo. Você tem na São João, na Paulista, na Augusta, na Luz, na Sé, principalmente no centro de São Paulo, você não consegue caminhar com segurança. Você não consegue caminhar sem ter o medo de ter uma arma apontada para a sua cabeça, sem ter o medo de ter uma faca apontada contra você e você poder passar com o seu carro, sem que o seu vidro seja quebrado e levem o seu celular. Portanto, eu apresentei aqui hoje a pena de furto, é de reclusão de um a quatro anos. O sujeito com uma pena de um a quatro anos, muitas vezes, sequer vai para a cadeia. E de reclusão para roubo de quatro a dez anos, muitas vezes, também, o sujeito que rouba, sequer começa a cumprir a sua pena no regime fechado. Portanto, eu apresentei o projeto para aumentar a pena de furto para quatro e oito anos, ou seja, a probabilidade dele começar cumprindo no regime fechado, na cadeia, é muito maior. E de oito a vinte anos, para roubo, ou seja, com certeza, com uma pena mínima de oito anos, o sujeito começa a cumprir já no regime fechado, segundo o nosso Código de Processo Penal. Apresento também uma PEC de redução da maioridade penal para dezesseis anos de idade. Hoje, essa epidemia do crime que a cidade de São Paulo vive, é, infelizmente, muitas vezes perpetrada por menores de idade que não podem cumprir pena porque não são considerados conscientes o suficiente das suas ações para serem punidos. Mas são. Esta casa aqui já aprovou, em 2015, a redução da maioridade penal, mas apenas para crimes hediondos. Agora, a Câmara dos Deputados, e eu peço a assinatura dos colegas para apresentar essa proposta de emenda à Constituição para que a redução seja para dezesseis anos para todos os crimes, sem exceção. O sujeito que furta, que rouba com dezesseis anos de idade, sabe o que está fazendo. O sujeito que aponta a arma para o rosto de um cidadão, na Avenida Paulista, na São João, na Avenida do Estado, sabe o que está fazendo. E, portanto, deve ser punido como adulto. Da mesma maneira, a política de tolerância zero só funcionou porque puniu com rigor os pequenos crimes. Porque é a frequência dos pequenos crimes que levam aos grandes crimes, que levam às organizações criminosas. E, justamente por isso, dentro desse pacote, senhor presidente, eu apresento também um aumento de pena para quem causar dano a patrimônio público ou privado, para depredação, para quem se apropriar de bem achado no Brasil é normal. O sujeito tem até um ditado, que o achado não é roubado. O sujeito encontra algo de outra pessoa, uma carteira, um celular, se apropria daquele bem e a gente acha normal. Isso não é normal. Isso é uma contravenção penal, mas deveria ser crime. Você tem, por exemplo, uma das minhas principais referências, que é Tóquio, no Japão, 88% dos celulares perdidos são reavidos pelos seus donos. Você tem os postos de polícia comunitária, você tem os postos de polícia de bairro, que são as Cobans, que, inclusive, o Ministério da Justiça tem convênio com o governo do Japão para treinar a nossa polícia e para que a nossa polícia tenha esses postos de policiamento de bairro, de policiamento comunitário, mas o governo federal nunca implementa e nunca dá as condições para os estados e municípios implementarem esse treinamento policial que o governo japonês já pode fornecer para as nossas polícias, mas que o governo federal, via esse convênio do Ministério da Justiça, nunca disponibiliza para que a gente tenha uma segurança de primeiro mundo aqui no Brasil. Era isso que eu queria colocar, senhor presidente, pedindo mais uma vez a assinatura dos colegas para a gente conseguir levar com urgência essas propostas para o plenário da Câmara dos Deputados. Obrigado, deputado Kim Cataguiri. Eu já tenho também uma proposta de emenda à Constituição para que façamos aqui a discussão sobre a diminuição do maior do penal de 18 para 16 anos e, quem sabe, vamos fazer em conjunto. Quero ser coautor. E nós, a Câmara aprovou em 2015 uma PEC que foi para o Senado, mas essa proposta, eu até estive lá conversando juntamente com o deputado Cornel Ulisses e o deputado Aluísio Mendes, vamos falar com o presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado e essa proposta foi arquivada. Era só para crimes hediondos, que é uma meia dúzia de crimes apenas, o Código Penal tem 350... Depois de 22 anos tramitando na Câmara. Não. 22 anos. Aprovamos e o Senado arquivou. Arquivou por questões regimentais, porque duas legislaturas sem movimentação ela arquivou. Então, vamos apresentar a proposta. Eu também sou favorável a que todo tipo de crime seja objeto de responsabilização daqueles que tenham mais de 16 anos. Essa proposta de apenas para crimes hediondos não resolve, isso não é nem paliativo. Porque alguns têm criticado. Ah, mas aí um jovem, enfim, de 17 anos que rouba uma goiaba vai para a cadeia. Claro que não. Então, hoje, alguém que rouba uma goiaba que tenha 30 anos, Kim Kataguiri, já está concluindo a faculdade de Direito, né? Alguém que rouba uma goiaba hoje com 30 anos vai para a cadeia? Fala que não. Então, é um argumento falacioso que nós não podemos aceitar. Eu sou voluntário e simpático a essa matéria e vamos, a partir da Comissão de Segurança Pública, passar colheres as assinaturas para que o Congresso faça a discussão. Parabéns, deputado Kim Kataguiri. Deputado Santos, vou só colocar aqui, vou já me colocar aí à disposição para coletar assinaturas para a sua. Acho que o que a gente conseguir primeiro, melhor, vamos fazer em conjunto. Não, a gente faz em conjunto, eu só quero ser coautor, então. Perfeito. Estou até com a disposição de motivos pronta, mas é uma matéria interessante. Deputado Coronel Ulisses já é coautor, já tinha apresentado uma PEC também nesse sentido. E o deputado Coronel Telhada colocou aqui que nós estamos sendo bonzinhos, que preferia para 14 anos. Olha, eu confesso que pessoalmente também acredito que um sujeito com 14 anos de idade tenha consciência quando ele coloca a arma na cabeça de uma pessoa, mas entendo que, politicamente, a sociedade ainda não está amadurecida a ponto de a gente aprovar isso para o parlamento. Mas dizer que concordo, Coronel Telhada, aliás, quando eu era criança assistia o Coronel Telhada nas suas operações da televisão. Bom, primeiro me chamou de véio, né? Presidente. Primeiro me chamou de véio, tudo bem. Presidente, pela ordem. E era o que o Coronel Telhada. Mas quando o Kim Kataguiri fala que quando ele era criança, quer dizer 3, 4 anos atrás. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.